Eu me chamo Ivete Pacheco Leiva, eu sou mexicana, venho, estou aqui em Portugal há um ano. Cheguei em janeiro e venho a fazer meu doutoramento aqui em Portugal. Licenciei-me em México em Engenharia Química, fiz mestrado em Ciências Bioquímicas e depois de terminar o mestrado comecei a procurar o doutoramento. Eu resolvi vir a Portugal porque achei que era uma boa oportunidade para mim sair do México. Portugal foi eleito para mim, para minhas causas, porque neste laboratório que estou a trabalhar agora é um bom laboratório para fazer pesquisa, para fazer investigação. Estou a começar a fazer meu doutoramento aqui no ITQB, em Engenharia e Ciências Bioquímicas. Estou a trabalhar com células estaminais humanas para fazer neurônios e para fazer um modelo de doença de Alzheimer. O meu trabalho e o trabalho de outros colegas é mesmo para testar e para ter células acessíveis para fazer testes farmacológicos. Eu, quando vim a Portugal, não tinha mais ninguém, sou uma das pessoas que conheci via internet. Primeira vez que estou aqui na Europa. Nós pensamos que as coisas europeias são distintas, mas estando já aqui, eu achei muitas coisas parecidas, igual que nós temos, ou a maneira de falar, de aceitar coisas das pessoas. E eu achei que as pessoas são boas a me ajudar muito, mas outras vezes também, a causa da cultura, temos coisas diferentes que é preciso falar mais um bocado para que consiga perceber tudo o que eu estou a falar. Eu sinto muito a falta da comida. As dietas são muito diferentes, nós comemos milho, muito milho, para tudo. Aqui comecei muito pão. As vezes, estar a fazer um tratamento e mesmo estar a ficar dentro de um área de investigação, mesmo estar na ciência, nós não temos certeza do que vai acontecer. Nós precisamos estar onde há dinheiro, onde é uma boa investigação e onde consigas fazer coisas. Eu estou a planear, nos próximos anos, ficar mesmo aqui em Portugal, porque meu projeto, lá no México, não há muitas pessoas que estejam a trabalhar com o que eu estou agora a trabalhar. Estou a gostar da experiência toda, completa. Não é uma parte por estar em outro país, por que tudo vai ficar em mim e deixar, e também por estar a conhecer novas pessoas e por conhecer outro país, estar mesmo dentro da cultura, ver como é que se faz, como é que vive, porque vem de certa maneira diferente que nós. Estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar.